Na sede do Núcleo Regional de Educação em Pato Branco, que corresponde por 15 municípios do Sudoeste, foi realizada uma reunião tratando sobre equipes multiprofissionais da educação. Embora seja lei, nem todos os municípios possuem as equipes, que são compostas por assistentes sociais, psicólogos e funaudiólogos. Leizane dos Santos é assistente social e coordenadora do Colegiado Região de Pato Branco, que comemora a reunião com os gestores de educação. Nesse momento, momento histórico, nós estamos discutindo um novo campo ocupacional para o serviço social, para a psicologia, para a fonoaudiologia e um novo olhar para a pedagogia dentro das equipes multiprofissionais da educação. Pelo seguinte, os nossos alunos, eles fazem parte de um espaço biopsicossocial, que é o biológico, o social e o psicológico. Se essas crianças não estão bem, logicamente que elas não vão aprender, elas não vão conseguir desenvolver na escola e desligar o que está acontecendo em casa. Leizane comenta a importância de uma equipe multiprofissional na rede de educação. De acordo com ela, melhora diretamente no desempenho do aluno em sala de aula. A nossa estratégia de trabalho é que nós trabalhamos com grupos de pais, grupos de alunos, grupos de professores, de gestores, para que nós consigamos entender essa dinâmica social que está acontecendo, para que ocorra realmente o aprendizado. De acordo com a psicóloga Graciane Barbosa, a presença destes profissionais do ambiente escolar atua também na prevenção das mais diversas situações. O contexto escolar hoje, o que os estudos vêm nos demonstrando? Que é um contexto estratégico no processo de prevenção e promoção em saúde. Então, profissionais de psicologia, de assistência social, precisam estar nesse espaço, sobretudo para promover e trabalhar de forma preventiva com nossas crianças, adolescentes, professores e toda a comunidade escolar. O modo de contratação destes profissionais deverão ser preferencialmente através de concurso público. Enquanto categoria, enquanto conselho de psicologia, a gente defende o concurso público, a gente defende que haja espaço e abertura de campo de trabalho para a atuação da psicologia, por exemplo. E hoje, a lei, existe um debate, uma luta para que a gente possa ter um profissional de psicologia por escola. Hoje, a lei ainda dá abertura para que haja um dentro da equipe da Secretaria de Educação, por exemplo. Mas há essa luta para a gente regulamentar essa prática, num sentido mesmo de estabelecer os parâmetros, de pensar de onde vêm os recursos e a gente poder ter esses profissionais vinculados, fazendo carreira no serviço público, justamente para manter a consistência do trabalho. Esteve presente também, durante o encontro de Empato Branco, um representante da Comissão de Orientação e Fiscalização, que atua na formação dessas equipes. Essa comissão, ela é do CRES e ela trabalha com as questões relacionadas ao ambiente de trabalho de assistentes sociais. Então, hoje, nesse evento que acontece aqui no Núcleo Regional, o CRES vem também debater sobre o papel e a importância do assistente social nesse espaço da educação para fazer o atendimento não só às crianças, aos alunos que fazem parte da rede municipal de ensino, mas também à família, à comunidade escolar, que é esse ambiente que se coloca fora da escola e também à própria relação entre os profissionais da educação. Então, o serviço social tem essa característica de ser um trabalho generalista, então ele pode se especializar em diversas áreas e uma das áreas de atuação do serviço social é a educação.